Fala meus amigos da criação, mais uma vez aqui galera, hoje eu vou deixar uns abraços aqui para o José Carlos o Ronaldo Aparecido, Gustavo Lopes e também para o Sidney, aqui da região de Paranavaí, ali em Tambuara aliás, ele que me passou alguns galos aí, os últimos que chegaram, os últimos frangos né e grande parte dos galos aqui, é linhagem dele né, da criação dele, ele que tirou mas hoje eu vim mostrar aqui para vocês galera, é esse franguinho aqui, ele é filho do colorau, galo colorau, capolaca da Lila para quem não conhece o galo colorau galera, vou estar mostrando aqui agora esse aqui é o pai dele, aquele ali é o filho né, esse é o pai dele vou estar mostrando ali para vocês o franguinho, a mãe dele galera, a mãe dele vou mostrar aqui para vocês, é uma polaca a mãe dele é essa polaca aí galera, para quem está chegando agora no canal né, ela está com o galo prata aí mas só estou explicando aí o que foi feito né, foi um cruzamento do galo colorau com a essa polaca e a polaca da Lila, está o galo de novo, esse é o pai dele um galo manso ele também é um franguinho manso galera, esse aqui ele é mansinho né, acostumado desde de novinho tem os irmãos dele ali, duas polaquinhas e um outro franguinho da cor do pai dele né, ele saiu mais escuro aí do que os outros, um pouquinho mais escuro mas é um franguinho muito bonito e é um maiorzinho também, ele ficou maior que os outros né eles ainda estão crescendo né, são praticamente aí franguinho novinho ainda né, pintinho ainda mas vai ser um galo aí muito bonito, muito alinhado essa raça aqui eu peguei na cidade vizinha aqui galera e já tenho dela né, da raça, eu não gosto de ficar pegando muito da mesma raça para não não ficar aquele, aquela cruz entre irmão e irmã tem gente que gosta de fazer né o consanguinho mas eu gosto de misturar aí para não ficar tudo aí da mesma linhagem que eu acho que fortalece os animais aí que vão nascendo né galera às vezes nasce até um animal aleijado aí quando você cruza aí da mesma da mesma família né pai com mãe, pai com irmão pai com mãe não pai com filho pai com filho mãe com filho, irmão com irmã e eles vão eles vão apurando a raça vai ficando muito mansinho quando cruza demais assim não tem nada contra quem faz isso galera só estou falando do jeito que eu que eu faço né eu gosto sempre de de não estar cruzando no caso eu não cruzaria esse esse franguinho aí nas irmãs dele prefiro cruzar ele numa numa outra franguinha daqui né que não seja irmã e as irmãs dele passarem em outros galos daqui que também não seja parentesco talvez um parentesco mais distante né avó com avó com neto mas quando é muito próximo aí eu não procuro não fazer isso então aqui galera na minha criação pra quem já acompanha mais tempo tem um pouquinho de cada cada raça aí né e eu procuro fazer isso aí aí tá as irmãs dele né e o irmão uma outra hora eu vou estar mostrando melhor aí beleza galera mas reforçando aí um abraço para o o Ronaldo abraço lá para o Sidney de Itamboara para o Gustavo Lopes e para mais um amigo lá que agora já esqueci o nome que é é muita informação galera mas ele foi citado aí no começo do vídeo grande abraço aí para eles aí que estão fortalecendo aí no canal muito obrigado e fico feliz também saber que muita gente está entendendo aí as coisas né gente que fica meio contrariado mas estou fazendo aí de uma forma diferente agora para as coisas dar certo né galera um grande abraço a todos fiquem todos com Deus Deus abençoe a criação de vocês e até o próximo vídeo galera